Eu parei pra pensar, olha como que as coisa tá Como eu queria tá em outro planeta Desse mundo eu só irei levar um punhado de ganja e uma desinfeita Pode pó, pode pó, deixa me arrepiar Eu nos luz daquele lugar, era assim que eu queria tá Pode pó, pode pó, deixa me arrepiar Eu nos luz daquele lugar, era assim que eu queria tá Ai de navio, os menor chaviou, era o postal e daqui nós levou E os kit que usai aprovou, e os kit que usai aprovou Ai de navio, os menor chaviou, era o postal e daqui nós levou E os kit que usai aprovou, e os kit que usai aprovou E os maloca ninja na que saca dos robôs, a nem precisa de retrovisor E as marciana nós engasopou, a telepatia ela se apaixonou E os maloca ninja na que saca dos robôs, a nem precisa de retrovisor E as marciana nós engasopou, a telepatia ela se apaixonou Ai de navio, os menor chaviou, era o postal e daqui nós levou E os kit que usai aprovou, e os kit que usai aprovou Ai de navio, os menor chaviou, era o postal e daqui nós levou E os kit que usai aprovou, e os kit que usai aprovou E os maloca ninja na que saca dos robôs, a nem precisa de retrovisor E as marciana nós engasopou, a telepatia ela se apaixonou E os maloca ninja na que saca dos robôs, a nem precisa de retrovisor E as marciana nós engasopou, a telepatia ela se apaixonou E o fp pega E o fp pega E o fp pega E o fp pega WG Splatfunk Copiar não